Você conhece a lei do retorno? É uma lei que não vai mudar para agradar uma a outra, uma lei imutável, como são as leis de Deus. Ela não muda para agradar um grupo, uma pessoa, não. Ela é lei perfeita, então ela não vai mudar. Beneficia todos que sabem usar a seu favor. A lei do retorno precisa sim ser usada, como todas as leis de Deus, elas precisam ser usadas a seu favor, para o seu progresso, para o seu bem, pois a lei era criada para isso, tá? Não é para criar, elas não foram criadas para beneficiar grupos, como no caso da matéria. Não é mesmo? Então nós vamos falar disso, e sabe quem vai abordar esse tema? Um espírito da falange dos protetores, um baiano, baiano Zé do Coco, é uma corrente dos protetores espirituais que trabalham de forma bem a próxima matéria para ajudar nós que estamos aqui encarnados. Então, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que bom que você está aqui, que bom que nós demos início a mais uma semana produtiva, apenas segunda-feira. Meu Deus, já está acabando o mês, o mês de janeiro, já está por terminar o mês de janeiro. Caramba, como passa rápido, né? Olha, uma vez eu fui conversar com o espírito e comentei com um amigo espiritual que o tempo está passando muito rápido. E aí ele me fez pensar. Amigo é isso, nos faz pensar, porque o pensamento é que vai transformando a minha vida. Falamos disso, né? Falamos disso ontem, vamos dar continuidade hoje. Então ele me fez pensar. Ele disse, se você percebe que o tempo está passando rápido, Se rapidamente você começar uma obra, isso significa o quê? Que essa obra vai se concretizar rápido também. Se você começar a estudar, rapidamente você concretiza o seu estudo. Se você quer transformar a sua vida e começar essa transformação agora, também vai acontecer rápido. Se você quer uma cura, e se o tempo está passando rápido, e você agir corretamente, essa cura também será rápida. Então, Jesus disse, Se não fosse os tempos abreviados, nem os salvos se salvariam. Então a gente entende que, se eu quero salvar, eu não posso reclamar do tempo. Se eu quero me salvar, eu não posso reclamar que o tempo está passando rápido. Eu tenho que usá-lo a meu favor. Não é mesmo? Baiano Zé da Estrada, ele vai falar sobre esse tema. A lei do retorno, a lei do retorno, a seu favor. Então, tudo que você for fazer, lembre-se que a lei do retorno atrairá para você o resultado das ações tomadas. Então, nos faz assim refletir. Peraí, eu quero que minha vida seja boa. Então, eu vou proporcionar o bem aos outros. Eu quero que minha vida seja próspera. Então, eu não posso desejar que não seja para os outros aquilo que eu quero para mim. Jesus, sempre coerente, ele diz, Olha, Jesus nos ensinou a usar da lei a nosso favor. Ele diz, Faça ao próximo o que queres para si mesmo. Então, usar da lei do retorno a seu favor é sempre fazer ao próximo aquilo que você deseja para você. Pense no que você quer. E analise se os seus atos correspondem àquilo que você deseja na vida dos outros. Analise se você age na vida dos outros como você quer que os outros ajam na sua. Bom, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a esse Espírito amigo. Vamos lá? Vamos falar com Deus? E de forma simples, mas sempre, mas sempre, sempre verdadeira, nós pedimos a Deus aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. E o que faz a diferença? Em primeiro lugar, é a paz. A paz, a paz, tão desejada a paz que o mundo não nos pode dar. Mas Deus sim. Por isso pedimos, Senhor, nos dê a sua paz, a sabedoria e a força. Pois queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê-se não bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda maldade, para que somente de bênção se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, eu acredito. Se eu peço paz, eu não posso agir imprudentemente, impacientemente. Eu tenho que agir pacificamente. Porque eu estou pedindo, eu não posso falsear comigo. Se eu peço a paz, eu tenho que vivenciar esta paz. Não posso me deixar perturbar pelas guerras dos outros. Não, eu tenho que viver a minha paz. Pois, o que eu peço, não é para os outros, eu estou pedindo para mim. Mas, claro, que se eu peço para mim, eu agindo em paz, eu vou contagiar outras pessoas. Olha, infelizmente, há aquelas pessoas que pedem a paz. Ai, Senhor, eu quero a paz pelo mundo. Mas aí eu te pergunto, você está contribuindo para a paz no mundo? Se eu peço a paz para mim, eu, estando em paz, vou contribuir para essa paz no mundo? Ou eu peço a paz para o mundo para usufruir da paz que o mundo irá alcançar? Aí é cômodo, né? Não, eu vou pedir a paz pela minha cidade, porque eu quero ter uma cidade em paz. Mas o que eu estou fazendo? Eu tenho que trazer para mim a responsabilidade de trabalhar em prol daquilo que eu quero. Se eu quero uma sociedade melhor, eu tenho que trabalhar em mim a minha melhora para contribuir mais ainda pela sociedade melhor. Tudo parte de nós. Não espere dos outros, sabe? Há muitas pessoas que se decepcionam com umas com as outras, porque espera dos outros aquilo que ela, a pessoa própria, deveria fazer. Ai, ela não me deu um sorriso. Aí eu te pergunto, você sorriu para ela? Ah, e ela não me dá, sei lá, ela não me dá, ela, 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 ela. O que você quer nos outros, você tem que fazer. Não espere dos outros. Não espere de ninguém. Sabe, tem gente que se decepciona porque faz uma caridade e não ouve uma palavra de gratidão. Quando você fizer uma caridade, faça pelo prazer e satisfação e não espere gratidão. Apenas faça por amor, pois a gratidão vem da ação que você tomou. Vamos lá, vamos passar a palavra então ao baiano, o Zé da Estrada. Vamos? Há tantas dimensões, há tantas casas no mundo espiritual, tantas formas de ser, que nós vamos nos ligando àqueles que são pares, que são iguais a nós. E conforme a gente faz um esforço grande para se melhorar, consequentemente as companhias espirituais vão melhorando também. Nosso Senhor diz, diz-me com quem andas que eu digo quem é. Então preste atenção quais são as suas companhias pelos sentimentos, pela vibração que você está. Então não adianta tu também ficar aí. Ah, eu estou obsidiado mesmo, que se dane. Ah, eu sou assim mesmo, que se lasque todo. Ora, quanto mais você se afasta da luz do amor de Deus, mais você vai sendo tomado por um orgulho que vai destruir a sua vida. O Espírito quer que você se esclareça, não que você sofra. O Espírito não gosta de ver ninguém sofrendo, não. Enquanto vocês vêm para cá de dia, os Espíritos estão na madrugada ajudando vocês. Enquanto vocês estão lá, amuados num canto, o Espírito vai lá para lhe aplicar passes, aplicar energia, aplicar magnetismo, para você se levantar, para você se animar, para buscar ajuda. Para você recomeçar a sua vida. Não fique atribuindo aos outros, não jogue nas costas dos outros o que você criou para a sua vida. Não fique reclamando o tempo todo, não. Não reclame das pessoas, não. Uma reclamação que você faz de alguém é uma vibração ruim que você manda para ela. E olha, pode esperar a lei do retorno. Isso volta para você. Quanto mais você reclama dos outros, mais as pessoas vão reclamar de você. Quanto mais você atribui culpa aos outros, mais presta atenção que a sua vida para de se desenvolver. Sabe, você tem que estar cercado de um monte de espelho. Para todo lugar que você olhar, você vê a sua face. Você tem que se encarar. Quem cria os problemas para nós, somos nós mesmos. Quem vive a situação que a gente vive, não é por culpa dos outros, não. A gente tem que parar de botar a culpa em espírito e achar que é macumba. Achar que alguém fez alguma coisa. Achar que alguém quer te prejudicar. Você tem que começar a olhar para você e descobrir a força que você tem para você dar a volta por cima e começar a se levantar. Obrigado, Baiano Zé da Estrada. Obrigado. Eu gosto de ouvir essa falange, porque eles falam diretamente, né? São diretos. Eu acho que eu me identifico muito com isso, porque eu gosto. Eu não gosto de rodeios. Eu não gosto de nada abstrato, sabe? Não, eu gosto assim, como dizem, na lata. Na lata. Os baianos, eles são assim. Falam na lata o que você precisa. Você sabe que tem gente que não se identifica, né? Porque prefere aquela coisa mais aconchegante, mais cômodo. Enfim, sem crítica. Mas eu gosto, eu gosto. E o baiano nos chamou a atenção aí que é comum acontecer de jogarmos a culpa e a responsabilidade nos outros, né? E não assumir o poder de administrador da própria existência. Então, é cômodo, sabe? Ele também nos chama a atenção para esse ato de reclamar dos outros. A gente fala aqui dentro do Templo Maria Santíssima muito e temos até um trabalho de desobsessão. Trabalho que acontece a cada 15 dias. Esse trabalho é para tirar os pensamentos obsessivos das pessoas. Pois, muitas vezes, a própria pessoa é a sua obsessora. E ela não sabe. E aí, o espírito diz, vamos fazer um trabalho de desobsessão para tirar os bloqueios da sua vida, porque você está obsidiada. No instante, aquela pessoa pensa, ai, tem alguém que fez uma macumba para mim. Fizeram uma mandinga para mim. Muitas vezes, a mandinga é, de fato, o pensamento que ela alimenta ou são os pensamentos que ela tem que vai obstruindo a capacidade que ela possui de realizar, de alcançar. Então, é preciso limpar. O trabalho de desobsessão faz isso. Se, por acaso, você se identificou com isso, as coisas não estão deslanchando na sua vida, as coisas não estão se desenrolando, faz um trabalho de desobsessão. Eu vou te contar uma coisa. Eu costumo fazer, pelo menos a cada três meses, eu faço porque, quando eu vejo que as coisas não estão andando, é porque eu não estou conseguindo captar, existem influências atrapalhando a minha sintonia. Então, peraí, vamos limpar. Então, eu vou e faço esse trabalho de desobsessão que a casa oferece, e aí eu me sinto muito mais leve. É impressionante. Gente, é impressionante. Mas é real. Depois do trabalho que acontece a cada 15 dias, no sábado, nove horas da noite, a gente sente. Domingos, você já amanhece mais tranquilo, mais sereno. É impressionante. Então, aí uma sugestão a você para que você realmente possa deslanchar em sua vida. Certo? Certo? Usando da lei de retorno a seu favor. Vamos voltar com a palavra do baiano. O caminho mais curto para você resolver seus problemas é quando você começa a fazer o bem. Mas ajudar mesmo. E não ficar marcando no caderno ajudei um, ajudei dois, ajudei três. Não, vá ajudando. Começa a fazer o bem. A lei do retorno vai fazer você ser ajudado também. Tem gente que só pensa em coisas materiais o tempo todo. Isso é ruim. Porque você é espírito. Quanto mais você cuidar da sua alma, mais as coisas materiais irão fluir, porque a sua luz está brilhando. Nosso Senhor diz, brilhe a vossa luz. Quanto mais você fazer o bem, quanto mais você se conhecer e praticar os exemplos que Nosso Senhor deixou, melhor você vai viver a sua vida. Pode acreditar. A lei do retorno é uma das mais presentes na nossa vida. Quando os negócios vão mal, comece a fazer caridade. Muda esse grau de vibração que você tem, que muda todas as circunstâncias que estão fazendo mal a você. É a lei do retorno. Se as coisas vão mal, faz o bem. Se as coisas estão ruins no relacionamento, faz o bem. Estão indo ruim nos seus negócios, comece a fazer o bem. As coisas estão amarradas, em vez de você ficar perguntando por que está amarrada, comece a fazer caridade. É assim que você desata seus nós. Está aí. Na lata, como dizem, como fazem os baianos. Na lata. Na lata mesmo. Então, você quer ter o bem, faça o bem, faça a caridade, mas faça mesmo. Não com interesse, mas com a satisfação e a certeza de que fazer o bem só vai te trazer o bem. É o caminho mais curto, de verdade. Mas, como o baiano disse, não é para fazer e marcar no caderninho. Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Você sabe que um dia eu vou contar essa história que, de repente, você se identifica com ela. Uma mulher chegou a mim e me disse, poxa, Júlio, olha, eu ponho em prática tudo aquilo que eu ouço dos espíritos. Eles dizem para fazer caridade e eu faço caridade há muito tempo. Só que minha vida não vai adiante. Acontece isso, acontece aquilo, aquilo outro. E eu continuo fazendo caridade. Então, eu vejo que não é por aí. Então, os espíritos estão errados. Naquele instante, eu paro, faço a minha prece ali mentalmente. Aproxima-se o baiano e ele diz para a pessoa, Minha irmã, você não começou a sua jornada de vida agora nessa encarnação. Você já vem aí, ó, há muitos milênios. O que hoje você faz de caridade é a correção dos maus feitos do passado. Então, todos os recursos que estão vindo é para você quitar os débitos do passado. Como que agora você já quer usufruir de benefícios se todos os frutos que você recebe é para quitar? É como se você tem uma grande dívida. O dinheiro está entrando e você quer pegar aquele dinheiro para se beneficiar. Não, a dívida está ali. Então, é primeiro, pega-se o dinheiro e paga-se as dívidas. Vai pagando, vai pagando. Quando as dívidas estiverem todas sanadas, aí você vai pegar aquele dinheiro e vai progredir. Senão, você fica ali num progresso falso. E aí a mulher entendeu. Ela falou, Puxa vida, eu não tinha visto por esse ângulo, né? Não tinha analisado por esse ângulo. E, de fato, isso acontece muito com as pessoas. Elas fazem o bem, fazem um bem, quer que imediatamente esse bem atue. Sabe aquele imediatismo? Um dos fatos, um dos pensamentos mais errôneos que nós temos. Faça uma coisa agora, já quero que a lei do retorno me dê imediatamente. Não é assim. Ela dá ação, gera reação. Porém, é preciso compreender a vida nessa totalidade que ela é. É preciso ter essa noção. Obrigado, Baiano. Obrigado mesmo. Olha, curta, direta e objetiva foi essa mensagem, não é? E aí, eu pergunto a você, você se identificou? Escreve aqui, vai. Escreve aqui para nós. Você se identificou em Suzy Maria Guerra? Você se identificou com essa mensagem do Baiano Zé da Estrada? Escreve aqui para nós, é importante. Sempre convido a vocês a se comunicarem, porque é importante, né? Nilda Costa. Da onde você fala, Nilda? Em Miriam Teresinha, de Jaraguá do Sul. Identificou-se com essa mensagem? Bem, te convido, vamos lá, vamos adentrar a sala de concentração, vamos estudar a mediunidade, vamos nos tornar mais sensíveis, vamos abrir a nossa percepção, vamos criar um ângulo de visão, não de 360, até mais, não é? Até mais, vamos enxergar tudo com mais clareza, para nada passar despercebido como desenvolvendo a mediunidade. Vamos lá? Sala de concentração. Vamos elevar o pensamento a Deus e pedimos a todos os presentes, os que estão nos acompanhando pelo mundo afora, que nos ajude na vibração desse trabalho que está acontecendo, onde nossa casa abre as portas para mostrar como os médiums se concentram, do que é necessário, todos podem ver que materialmente não tem nada de especial, mas vibracionalmente cria-se uma cortina magnética por onde os espíritos se aproximam para iniciar um processo de ajuste onde eles impõem as mãos sobre os médiums para que os mesmos se tranquilizem e comecem a cuidar das boas vibrações. Mediante o dia-a-dia de cada médium, todas as circunstâncias materiais às vezes atrapalham e às vezes é muito difícil para os médiums tranquilizarem-se totalmente. Como os espíritos são amigos nossos, eles não ficam questionando e nem ficam perguntando por que isso, por que daquilo, sabendo das dificuldades, eles trazem boas energias para o ambiente, envolve cada um dos médiums aqui presentes para que eles consigam relaxar o suficiente para que o espírito consiga através do cérebro, através da glândula pineal, através da hipófise, do sistema nervoso central, transmitirem seus conhecimentos dentro desse estado de transe onde o médium vai agindo conforme os impulsos do cérebro do espírito atuando sobre a mente do médium presente. Os que estão envolvidos aqui nesta reunião, dos médiums que irão falar, dos médiums que irão escrever as mensagens que os orientadores trazem através e todas essas orientações escritas é de uma análise completa que os espíritos fazem sobre cada um. Por isso, os médiums precisam estar no mesmo grau de vibração daqueles que seguram os suportes, os tachos com as flores as ervas ou a água para que esse grupo que está ali envolvido vibracionalmente em condições iguais preparam-se e durante todo o tempo vão recebendo informações vão doando as suas vibrações para que o espírito comunicante vá falando com cada um dos irmãos. Quando nós pedimos aos irmãos para que se desliguem de tudo para que entrem nessa concentração para que nada incomode os irmãos por isso que sempre quando você adentrar alguma reunião se tem algum outro compromisso é importante deixar avisado que não vai poder que não é bom sair enquanto você está aguardando o atendimento é bom você ficar concentrado evite sair evite fazer outras coisas para evitar qualquer influência ruim em você acredite na prece acredite na ambiência que é criada acredite no socorro dos espíritos porque é real não é algo psicológico como as pessoas pensam que é suposições ou que é apenas um efeito placebo a autossugestão nós sabemos que os espíritos para ajudar esses trabalhadores tem todo esse conhecimento para ajudar os médiums nesse transe e trazer informações verdadeiras sobre as buscas de cada um é importante que cada um saiba que quando estão aguardando o atendimento outros irmãos já estão analisando-os criteriosamente os que estão com problemas com saúde os que estão com problemas de obsessão os que estão com problemas de alta magia os que estão desiludidos se sentindo desamparados tudo isso é anotado numa ficha com o nome de cada um essa ficha chega até os irmãos que irão atendê-los o mundo espiritual funciona de um jeito muito simples muito simples procuremos cuidar da nossa fé a nossa paciência procuremos fazer a nossa parte que cada um a faça por amor próprio para se curar abrir novos caminhos apaziguar a família ter mais ânimo mais vontade e ser mais feliz na vida é o que os médiuns que se dedicam fazem eles renunciam parte do seu dia para poder estar aqui alguns renunciam o dia todo renunciam a muitas coisas na vida para poder dar assistência aos irmãos precisamos precisamos de boas vibrações apenas isso que assim seja sala de concentração desenvolver a mediunidade é você estudar é você compreender esta mensagem foi bem interessante para você entender o processo mediúnico dentro de uma sala de concentração nos momentos que antecede ali ao espírito incorporar no médio eu disse aqui já há algum tempo os espíritos estão trazendo esse conhecimento para que haja maior responsabilidade na atuação destes médiums comprometidos em dar passagem a estes irmãos é preciso que assumamos mais e mais essa responsabilidade e nos comprometemos nos comprometamos de sermos médiums não apenas dentro da casa naquela ocasião mas a conduta a conduta médium falo com você você trabalha na casa você trabalha em uma casa mediúnica uma casa espiritual meu irmão assuma mais responsabilidades para que no dia a dia você seja essa ferramenta de amparo e socorro pois sabemos que chegará um tempo em que as pessoas não poderão mais ir a casa espiritual isso já fora acontecido isso já aconteceu aí na pandemia e aí e você que não foi na casa espiritual na pandemia deixou de ser um médium ah eu deixei de incorporar porque eu só incorporo lá tá certo mas e a incorporação do amor e a comunicação que você tem com esse espírito não pode ser usada para falar com as pessoas que te cercam principalmente a sua família não precisa o espírito incorporar em você mas precisa você incorporar essa ideia de se comunicar com o mundo espiritual aconteceu isso aqui na casa nós aprendemos muito neste período mas muito mesmo onde as pessoas se trancaram devido ao estado que estava o planeta terra e aí doutor Adolfo o mentor espiritual disse pra nós o que? é hora dos médiums falarem e isso fez com que todos nós compreendêssemos de que estamos aqui nos comunicando e a espiritualidade dando suporte então o que é preciso falar para poder te ajudar os irmãos espirituais nos conduzem e eu estou aqui sou eu Júlio Jesus falando com você tendo todo suporte espiritual pois eu tenho a consciência do trabalho que estou fazendo eu tenho a consciência do sentimento que eu estou colocando no trabalho que me fora confiado então isto é mediunidade ter essa consciência de que você pode ser um comunicador das palavras corretas para aquela pessoa que precisa melhorar a vida dela para aquela pessoa que deseja melhorar então a informação fora passada essa sala de concentração é muito importante para vocês médiuns comprometidos na incorporação e a você também que deseja ter maior sensibilidade para lidar com as coisas do dia a dia não é mesmo obrigado a você pela presença estamos só começando a segunda-feira sugestão dos próprios protetores tome um banho de prosperidade tome um banho de abertura de caminho pegue uma vela amarela acenda e peça a Deus Senhor que essa chama na vela amarela possa iluminar a minha mente para que eu seja mais criativo na semana e assim eu produza mais produzindo mais a lei do retorno me dará mais que assim seja amém ou amarela ou dourada o que tiver na mão mas a segunda-feira é propícia a isso tá energia criada pelos seres que vivem no planeta todos nós na segunda-feira estamos pensando em trabalho em melhorar em prosperar em realizar as nossas obrigações não é isso amanhã estaremos de volta ó a casa a casa trabalha por você a casa existe por você a casa faz o que é preciso para te ajudar sem dúvida nenhuma propósito dessa casa é esse acolher as pessoas mas para que isso aconteça a casa conta com você também nos ajude nos ajude a gente sempre deixa aqui ó aqui tá o QR Code aqui tá o Pix e você tá aí se sente no teu coração nos ajude a casa precisa de você a casa tem um sonho que começou com um dirigente material Gilberto Rissato mas esse sonho agora é de todos nós ter um espaço holístico um hospital onde possa abrigar todos os recursos a favor do bem do ser humano recursos espirituais recursos materiais recursos científicos terapêuticos não importa de onde vem a melhora importa que você quer melhorar e este espaço holístico terá tudo o que você precisa para para isso então contamos com você nos ajude faça do sonho da casa de Maria o seu sonho amanhã estaremos de volta ó meu fortíssimo abraço salve Jesus salve Maria Santíssima madrugada com Deus do templo espiritual Maria Santíssima aproximando a espiritualidade de você do templo espiritual 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 Legenda Adriana Zanotto